E temos, portanto, o mesmo Espírito da Fé, como está escrito, CRI, por isso falei. Nós também cremos, por isso também falamos. Descubra como agarrar o Espírito da Fé por meio de ministrações inspiradas, com Ana Cláudia Esteves, Luciléia Toledo e Adriana Caixeta. Aprenda como mover o sobrenatural, um tempo marcado por Deus para a edificação e fortalecimento da Palavra da Fé. Participe, marque na sua agenda e garanta a sua inscrição. Agarrando o Espírito da Fé.